Dessa vez um homem identificado como Gustavo André Nascimento dos Santos, ele foi executado a tiros no bairro dos Santos Dumont. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, pra que a Maria conte pra gente, que me parece que ele fazia uma caminhada, isso Maria, matinal, como se fazia sempre e comumente com a esposa. E nessa caminhada é quando ele foi executado e a esposa também estava junto. A esposa ficou ferida, foi isso Maria? Ficou sim ferida, Wilson. Ela foi atingida por dois disparos, enquanto o marido dez disparos de arma de fogo. Esse crime aconteceu nas primeiras horas aqui da manhã, desta terça-feira, ali no conjunto Santos Dumont. E uma das principais linhas de investigação é que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Aqui do meu lado, novamente, o delegado Tiago Prado, que também investiga esse caso. A gente sabe que ali é uma região dominada também pelo tráfico e pode ter relação a essa execução. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Isso, Maria. A chamada favela da Federal, em seu entorno, é repleta de usuários de drogas. Inclusive, o TV Padu Sara já fez uma matéria lá, numa série especial relacionada justamente ao consumo de crack. Então, esses usuários, por vezes, não conseguem saudar a dívida do consumo dessa droga e acabam sendo violentados pelos traficantes. É o que pode ter acontecido com a vítima que foi assassinada na manhã de hoje. Esse sujeito, ele foi abordado por dois criminosos armados que efetuaram dez disparos contra a sua pessoa, demonstrando aí que é uma execução. Inclusive, houve um erro no momento deste crime, pois acabou atingido também a companheira da vítima. Ela foi atingida por dois disparos de arma de fogo, está com vida, porém está no HGE, sendo submetida aos cuidados médicos, para que, então, a Polícia Civil possa entrar em contato com ela e, assim, colher mais informações. E o que se sabe sobre a dinâmica do crime? Teriam sido dois homens numa motocicleta? Isso. De acordo com as informações preliminares, foi uma dupla numa motocicleta, armada, inclusive, com pistola calibre 9mm, que hoje é considerada um calibre de uso restrito. Essas cápsulas dessa pistola, inclusive, foram coletadas pela equipe plantonista, que foi até o local. Nossas equipes também realizaram dirigências ao longo desta manhã para acolher, identificar testemunhas deste evento criminoso, como também câmaras de monitoramento que possam auxiliar as investigações para que a gente acelere esse processo e identifique quanto antes os autores desse crime haja vista, que são sujeitos perigosos, que põem em risco a sociedade, estão aí matando pessoas que têm envolvimento nesse mundo das drogas. Os traficantes não toleram dívidas. Por menor que seja o valor, as vítimas acabam pagando com a própria vida. Ou esse indivíduo, a vítima, muitas vezes, acaba entrando no mundo do crime, roubo, furto, para conseguir alguma vantagem indevida e saudar essa dívida, ou acabam sendo executados. Por isso que a gente tanto orienta para não entrar no mundo das drogas, pois o caminho é o pior possível. Ou a pessoa acaba sendo presa, como eu falei, por entrar em outros crimes, ou acaba sendo assassinado dessa forma aí, sem nenhuma chance de defesa, porque traficante não tem pena de ninguém. Então, segue aqui a orientação da Polícia Civil, é que jamais entre no mundo das drogas. Era logo de manhãzinha, né? Viam poucas pessoas na rua, mas quem tiver informações pode fazer a denúncia de forma anônima para ajudar nesse trabalho. Com certeza, Maria. Inclusive, você aí que pode estar nos assistindo, que testemunhou esse crime, mas não quer se envolver, não tem problema. Pode contribuir com a Polícia Civil através do Disque Denúncia. O número é 181. O sigilo é absolutamente garantido. E você contribui muito com as investigações para que a gente possa colocar atrás das grades esse perigoso indivíduo que cometeu esse assassinato aqui no bairro Santos Dumont, na nossa Maceió. Obrigada, delegado, mais uma vez pelas informações. Está difícil, né, Wilson? A violência aí, justamente por conta do tráfico de drogas, crack e outros tipos de drogas que levam muitas famílias aí a ruínas. E aumenta, é claro, a criminalidade. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. E como disse o próprio delegado, o bom é nem se aproximar, inclusive, desse meio que tem envolvimento com drogas, porque o final é sempre da pior forma possível. Maria, só para a gente poder concluir, se o delegado tem informações, por exemplo, da ficha dessas duas pessoas, das duas vítimas, tanto a vítima fatal como a sua esposa que foi ferida, se eles têm algum envolvimento, se eles têm alguma passagem, ou são pessoas apenas usuários, sem nenhum problema com a polícia, por favor. Delegado, em relação às vítimas, elas têm algum tipo de passagem pela polícia? O que se sabe? Era apenas o usuário? Ele, no caso, o usuário? Ela não seria o alvo? Exato. A mulher não seria o alvo. Aconteceu o que chamasse de erro na execução. Quando os criminosos tentam atingir uma pessoa e, por erro, acaba também atingindo outra. Neste caso aí, os criminosos responderão pelo crime de homicídio qualificado em face do Gustavo, da vítima que veio a falecer, como também um crime de tentativa de homicídio cometido em face dessa mulher que está com vida no HGE. Ao pesquisarmos a vida pregressa dessas duas vítimas, não identificamos passagens pela polícia, o que leva a que não são pessoas, pelo menos neste primeiro momento, voltadas ao mundo do crime e que se trata, no caso apenas dessa vítima fatal, de um usuário de drogas que não conseguiu saudar sua dívida perante esses criminosos e acabou sendo assassinado.